Eu pediria que os dois agora ficassem de frente um para o outro, descem as mãos, olhasse profundamente o olhar um do outro e voltassem àquele primeiro encontro. Quando o coração bateu mais forte, como hoje, né? Que vocês adentraram a igreja e o coração começou a bater mais forte. Um precisa iluminar a vida do outro. Um precisa ser iluminação para o outro. E que essa luz que hoje é colocada diante de vocês ilumine esse novo lar que hoje se inicia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eles deixam a nossa casa e começam a sua família. Hoje é os dois que dizem sim a partir do amor. O amor ele é paciente. O amor ele é prestativo. Os dois têm a missão. Edimara tem a missão de fazer o Daniel feliz. E você, Daniel, tem a missão de fazer o Edimara feliz. Que assim seja. A abençoar e santificar essas alianças com a tua graça e a tua bênção. E serão entregue um ao outro como sinal de amor e de fidelidade. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.